Notícias do Vasco do Eduardo, a pergunta do Eduardo Madalone. Cara, a principal notícia do Vasco hoje, além daquela sobre a treta com a federação, com a Fergie, com os atos que só atrapalham o Vasco, é incrível como o Vasco é sacaneado, né? Especialmente no Campeonato Carioca, a Fergie parece trabalhar de forma forte pra derrubar o Vasco. Mas hoje o pessoal do UOL trouxe uma notícia de que o Pedrinho foi notificado pela 777 a não falar mais a respeito da SAF. O que pra mim é um completo absurdo. Como a dona da SAF, ou a empresa responsável por 70% da SAF e do Vasco, se acha no direito de calar o presidente do Vasco. Detalhe, Pedrinho, representando a associação, tem 30% das ações da SAF e mais. Como a 777 ainda não fez a quitação completa daquele aporte previsto, a 777 hoje não tem os 70%. Então, que absurdo é esse que a 777 notificou o Pedrinho. Mandei mensagem já pra gente próximo ao Pedrinho, pra tentar entender um pouco melhor essa história. Pra mim soa como absolutamente esquisita. Acho que passou da hora do torcedor do Vasco se manifestar. O torcedor do Vasco é gigante, superengajado e importantíssimo nesse processo. Os caras precisam mostrar pra 777 que eles não estão trabalhando com o clube amador. Enfim, minha opinião, né? O Barão na cara dura o Vasco. Concordo, Cauã. E não foi a primeira vez, né? Pelo menos no terceiro jogo em que o Vasco é muito prejudicado pela arbitragem no Campeonato Carioca. Será que não querem ver o Vasco na próxima fase, porque foi o Vasco único que não vendeu seus direitos de TV pras outras empresas? Será? Pra mesma empresa, no caso? Será que tem alguma coisa a ver? Tô tentando imaginar por que dessa perseguição ao Vasco. Não é um time pequeno. Porque em geral você rouba o time pequeno, né? Tá jogando Corinthians e Português, né? Os caras dão aquele pênalti pro Corinthians. Tá jogando Corinthians e Botafogo é fácil dar o pênalti que deram pro Corinthians. O difícil seria o inverso. Mas quando o Vasco tá jogando, roubar o Vasco é esquisito, né? Prejudicar o Vasco, enfim. Acho que pode ter alguma coisa a ver. O Douglas tá mandando aqui. Vamos lá ler um pouco das mensagens, ó. Cara, acho que o Ramon é um bom treinador, mas suas teimosias acabam com o time. O Sebastião e agora o David. Fica insistindo. É burríssimo, manda o Douglas. Deixa eu mandar. O pessoal tá mandando. O Fábio tá mandando aqui. Fábio Vieira. Fala a verdade, Campineiro Gui. Essas contratações estão complicadas. João Vitor tá lembrando. Robson, Babu e David lembrando o Sebastião. Brincadeira. Eu não concordo com o João Vitor, cara. Acho que tem que esperar um pouco. Obrigado pela sua mensagem. Sou campineiro mesmo. Não sei como você sabe, Fábio, mas eu sou campineiro. Sou nascido em Campinas. Morei lá há muitos anos. O João Vitor, o Ed, eu acho que ele tá se adaptando. Eu acho que ele ainda tá devendo. Ele não jogou tudo que ele pode jogar. Mas eu não concordo, cara. Eu acho que ele vai ainda jogar muito bem. E está jogando razoavelmente. Tá melhorando o João Vitor, cara. O David até acho que realmente tá devendo um pouquinho. O que você acha? Não, eu acho que o João Vitor é muito melhor do que o Robson, Bambu. E o David fez um belíssimo gol no último jogo. Deu a vitória pro Vasco. Fez o Vasco voltar ao G4. Acho que é início de temporada ainda. Acho que ainda não dá pra ter um panorama assim 100% de todo mundo, não. Mas eu acho que o Vasco piorou. O Vasco piorou. Mas tá tentando aí, com algumas contratações, melhorar. Melhorar pra não sofrer como sofreu na temporada passada. E já que você falou disso, Edmundo, e a gente não quer falar de jogadores que não vão vir ou não vieram, né? Quem já tá certo é o Esforza. Que inclusive, acho que eu ia até falar com você disso. Porque ele foi muito elogiado no jogo contra o Brasil, né? Falando que anulou o Hendrick, etc. Que jogou muita bola. Que é um jogador que vai ajudar muito o Vasco da Gama. Você chegou a ver isso daí? Principalmente os elogios sobre ele. Ele é um cara que eu acho que vai chegar pra ser titular desse time. O que você acha, Edmundo? Eu acabei botando no jogo já nos minutos finais, né? E o Hendrick tinha sido já substituído. Foi até uma crítica que o Ramon recebeu, né? Tirar um jogador decisivo num jogo importante como esse. Eu acho que ele jogou bem como um volante. Não dá pra achar que todos os problemas do Vasco estarão resolvidos. Mas eu acho que é uma boa reposição aí pra quem perdeu o Paulinho e Jair. Então, mas por exemplo, hoje a gente tá vendo uma escalação com o Zé Gabriel e o Galdamese. Muita gente falava que o Galdamese ia chegar pra ser primeiro volante. Com a chegada do Esforza. Você acha que dá pra jogar o Galdamese Esforza ou fica muito aberto? Fica sem uma cabeça de área? Eu acho que dá. Se for com três zagueiros, dá pra jogar. Sempre dá. Eu acho que quando você tem que ter mais criatividade é que fica mais complexo, né? E quando você tiver um volante só, você tem que proteger a zaga. Enfim, mas isso aí é coisa que o dia a dia vai mostrar. O importante é você ter um número expressivo de jogadores no elenco aptos a jogarem. E com boa qualidade. No ano passado, nesse período, o Vasco tava pior. Mas depois melhorou. Só que esse time de agora é pior do que o que terminou. Sei que ficou confuso, mas os entendedores entenderão. Porque no ano passado, chegou uma galera lá que vinha do Santos. Chegou uma outra galera vinda da Argentina também que não foi bem. Enfim, só depois que chegou Paia, Verrete, Medel, é que de fato o Vasco conseguiu os pontos pra se livrar do rebaixamento. Vamos colocar o pessoal. O Douglas tá falando que o time tá pesado. Tem ninguém além do PH pra jogar na correria. É torcer pra arranjarmos algo na bola parada e cruzamento. Mas aí tem o Piton, tem o Léo Pelé, que é rápido, né Douglas? Tem os outros jogadores. Obrigado pela mensagem. O Marcelo tá mandando que o Ramon está montando um time. Nada de teimoso. E sim, acharam o time titular e opções. Concordo. Mas aí já vem o Ack lá. Adson não é titular. Tem que ser... Quem tá sendo titular é o David. Aí ele fala, não sei qual a atração dos jogadores que jogam mal que o Ramon Dias tem. Eu acho que o pessoal tá exagerando. Eu sei que a gente concorda aqui, todo mundo. Acho que, inclusive, todos que cobrem o Vasco concordam que precisa de reforços, né Edmundo? Mas agora, criticar o Ramon Dias com as peças que ele tem hoje, eu acho muito cedo. Você não acha? Não, eu acho que é cedo ainda. Ele tá montando um time, né? Ele terminou o ano com um time, perdeu três jogadores importantes. Mais dois por contusão agora no início da temporada. E ele tá se reinventando, né? Acho que essa fórmula que ele vai hoje a campo, com três zagueiros, é se reinventar com um pouco dos atletas que sobraram. Mas lá na frente está mais fraco. É torcer pra que o David deslanche e faça uma temporada boa, né? Ele tem capacidade, tem muita força física pra isso. E torcer pra que ele deslanche, faça gols como ele fez no último jogo em que o Vasco venceu ao Dax. Exatamente. E mesmo chegando o jogador de frente, vai ter o David pra opção também. O Radal Diniz tá mandando o superchat, tá faltando o motor atacante e só vem volante. Então, Radal, a informação é que agora eles já estão atrás de atacantes, né? E pelo que eu tô vendo aí, vai ser só depois do Carioca mesmo. Obrigado pela mensagem. A Marcela aqui, um membro já por oito meses. Um abraço. Obrigado, viu, Marcela? Boa noite. Já que não temos um projeto de título, qual a meta pra 24? Ficar entre os 10 no Brasileiro? Muito pouco pra um gigante, Mandela. Concorda com ela, Edmundo? Concordo 100%. Que é muito pouco pro Vasco. Mas se ficar entre os 10, a gente tem que estar muito feliz. O que eu acho que, de novo, vai sofrer lutando contra o rebaixamento. Algumas horas após o Vasco protocolar um pedido de impugnação do jogo contra o Fluminense, disputado na última quarta-feira, 14, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca, o Tribunal de Justiça Desportiva TJD Rio de Janeiro indeferiu o mesmo. Presidente do Tribunal, Renata Mansur, foi quem assinou a decisão. O Cruz Maltino questionou as decisões de campo do árbitro Bruno Mota Correra e desejava que todos os cartões aplicados no jogo por erro direto fossem anulados, assim como o resultado, o que resultaria na remarcação de uma nova data para o Clássico. No sentido de corrigir equívocos de forma transparente e justa, informa que protocolou no TJD pedido de impugnação da partida contra o Fluminense a fim, prioritariamente, de anular os efeitos dos cartões aplicados, em desacordo com as regras. Que geraram consequências danosas ao clube, disse o clube, em nota oficial. A presidente do TJDRJ alegou que a medida é extrema e excepcional e somente pode ser concedida pela presidência, em sede liminar quando tratar-se de flagrante erro de direito perpetrado pela arbitragem e, ainda assim, com a devida cautela de apenas se limitar a não homologar o resultado e remeter o caso à dilação probatória, se for o caso, eis que as consequências são irreversíveis de uma anulação de partida. Renata Mansour ainda citou a peculiaridade dos clubes poderem escolher o árbitro do clássico em conjunto, assim como apontou para o relatório da Good Game, no qual foi constatado apenas um erro de baixo impacto, ou seja, que a arbitragem não interferiu no resultado da partida. Leia o trecho final da decisão. Nesse sentido, confirmado está, com dados técnicos, que não houve erro de direito no caso, apto a ensejar a anulação da partida e permitir o uso do Instituto da Impugnação para ceifar do campeonato clássico ocorrido na última quarta-feira, em que pese o brilhantismo dos advogados subscritores do pedido de impugnação de partida, seus argumentos não merecem prosperar. Não vislumbro, no presente caso, hipótese jurídica prevista no CBJD a ensejar o pleito do impugnante. Ademais, a estabilidade e segurança jurídica das competições não podem ficar vulneráveis e o árbitro de campo é soberano para tomar as decisões em detrimento do VAR, além de ser o mais apto a sentir a temperatura do jogo. Por essas razões, indefiro liminarmente a petição inicial da ação de impugnação de partida. Ainda nesta sexta, o Vasco exigiu que um árbitro FIFA de fora do Rio de Janeiro fosse escalado para o clássico do próximo domingo, 19, contra o Botafogo, no Newton Santos, mas a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, Fergie, também negou o mesmo, alegando, total desconhecimento do Cruz Maltino e que o pedido seria sem propósito. Vargas na mira do Vasco novamente? De acordo com os jornalistas arroba Everton Futebol e arroba Ter Fernandes, o Vasco teria voltado a carga para contratar o atacante chileno Eduardo Vargas do Atlético. Você acha que o Vargas sairá finalmente do galo ou você prefere que ele continue no Atlético? Miranda fecha com o Amazonas e assina contrato de empréstimo até meio do ano e um pré-contrato até final de 2024 para se tornar atleta definitivo do clube amazonense quando encerrar o compromisso com o Cruz Maltino. O Vasco vai dividir salário enquanto for empréstimo. Olímpia do Paraguai anuncia Manuel Capasso. Firmeza para a zaga. O argentino veio do Vasco da Gama e é o novo reforço do único grande do país. Só e deu Olímpia. Vasco e mais quatro clubes teriam sondado o atacante Gustavo Silva, do Corinthians já sabendo da possibilidade do atacante deixar o Corinthians. O atacante do Timão já tem cinco sondagens, Fluminense, Fortaleza, Vitória, Santos e Vasco da Gama. Clubes já estão ligados na situação do atacante e podem brigar pela contratação. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.